Nossa, cadê a cruz? Cadê a cruz? Eu quero uma cruz Pra poder me livrar de todo mal, amém Em nome de Pátria e de Filho e Espírito e Santo Nossa Senhora Maria da Conceição Sejam bem-vindas à maior bagunça da história Tô aqui com o meu presente Ganhei um micro-ondas Sejam bem-vindas, bagunça Posso dizer com todo amor e carinho Que a casa está muito bagunçada Eu não tive tempo essa semana pra nada, nada Olha minha gente, isso aqui é uma cueca no chão Aquilo são bermudas, são meias Um monte de coisa espalhada Um monte de bagunça e eu vou arrumar hoje Vocês vão conseguir ver eu arrumando? Não, não vão Essa aqui é a Pauliana, que ela bagunçou Eu? Tudo isso aqui, exatamente Então eu vou arrumar esse quarto aqui Ainda tá bagunçado, mas tá menos bagunçado Hoje, tá fedendo? Muito Fedendo é o quê? Fedendo a roupa suada, a chuleta Não, é o chuleta, é esse aqui, ó Mas hoje é dia de fazer... Lavar a roupa De lavar a roupa Nossa, Pauliana E tem aqui um monte de treco Aí eu vou aqui, ó Olha essa bagunça Mas eu vou explicar pra vocês Vocês viram que eu voltei a trabalhar E aí eu acordando cedo pra ir trabalhar Aí eu de lá já ia pra outro lugar E de lá eu voltava pra gravar o vídeo Pra poder editar, pra poder vocês assistirem E depois que vocês assistem Eu fico respondendo o comentário de todo mundo Então eu fiquei literalmente sem tempo E depois que eu respondi o comentário de vocês Aí eu falecia de sono E assim tava sendo a minha vida Mas agora que tá chegando o final de semana Hoje é quinta-feira Não é o final de semana É considerado o final de semana Quinta e sexta, deveria ser Mas não é Então eu vou gravar pra vocês Como a gente vai fazer A gente... A gente mentira, hein? A gente vai arrumar a casa Tu tá onde, hein? Tira tua roupa espalhada da casa E como é que eu vou saber Qual é a roupa de limpar? Todas Todas são de limpar Por que tu tá pegando como fosse com a luva? Por que eu não vou pegar nunca nessa roupa? Minha filha, tenha vergonha na cara Esse roubo de mil anos Esse roubo aí eu só usei duas vezes Que história? Todo vídeo que tu tá com ele Todo vídeo? Todos Todos os seus vídeos Não É Tu tá vendo o que que tá fazendo? Olha como ela é cínica Tá com cheiro de erva doce De que? De rabo sujo, é? Nossa, Pauliana Que feio Não, tá não Fala pro vídeo e vai Não, peraí Tu vai cortar essa parte Tá bom, eu corto Aí chegou um duende aqui no chão Que eu não vou mostrar pra vocês E eu já tô com a cruz na mão Vaza, falei Sai da minha frente Vai Ele olhou pra minha cara com uma cara de triste Olha, Pauliana não tá pensando que ela tá arrumando Não, ela tá catando notas de cem E Pauliana é assim Não, e não tem nem... Tem um real só Não Ah, você tá querendo saber qual é a cestinha que você ganhou? Muitos perfumes Muitos perfumes da Avon Cosméticos Olha aqui, eu vou lhe dar um presente então Aqui um presente para você Aplausos para o seu presente Especificamente as maquiagens foram mandadas por Lidiane para você Lidiane, muito obrigada Ela não tá assistindo o vídeo, gata Então tá, com certeza Vamos ver o que você tem aí dentro Pensei que era só uma basezinha Eu adorei, só tô fazendo Olha, isso aqui Olha esse sal esfoliante Dá uma cheiradinha nesse sal esfoliante Vou inaugurar se não te engano Ah, porque tá fechado, né? Lacrado, eu esqueci Mas é muito cheiroso Isso aqui é sabonete, líquido Cheirosíssimo Também o creme Hidratante Já pegaram meu microfone Ah, eu acho que eu vou na padaria comprar refrigerante Mas Pauliana vai comigo com certeza Porque eu não irei só Na realidade a padaria pode trazer até aqui Mas se eu não for na padaria para gravar para vocês O que é que eu vou gravar dentro dessa casa nesse momento? Tem muita coisa para gravar e muita coisa para vocês verem Bora lá? Ela ainda está olhando Nossa, como ela está maravilhada com os produtos novos dela Nossa Olha ela fazendo a publi da... Já graças a Deus, né? Com certeza Não, eu estou indo descer para despejar vocês dois A câmera está suja também Por quê? Eu estou fedendo A câmera está suja A tua câmera está suja A tua câmera está suja, tu está dizendo que eu estou fedendo, mentira Tu está querendo me... me é? Me constranger Me constranger Me constranger, né? Chega de eu estar constrangendo as pessoas Ela está insinuando que eu estou sujo, que eu estou com cheiro de suor Mas talvez ela não entendeu que eu trabalhei hoje O dia inteiro, tá? Pela manhã Não estou fedendo Você não trabalhou Trabalhei Você estava em uma escola dando aula, correndo, gravando Hoje eu gravei uma coisa Hoje eu gravei Hoje eu gravei um videoclipe Fui para a quadra da escola com os alunos Subi e desci escada várias vezes A escola é muito quente Aí como eu estava gravando o áudio deles Da voz deles Eu tive que desligar os ventiladores Já tinha largado o coitinho? Tinha largado Aí eu gravei os áudios deles Da voz deles É muito chique Que decoração mais linda É, né? Bem bonita De coração de Natal Tem que fazer o tour, né? Depois outro dia a Pauliana vai vir comigo Para fazer o tour Para mostrar para vocês Que a gente não mostrou Lembrando aqui Ainda tem 500 forminhas para você abrir Não Eu tenho esse vídeo para editar Então eu não posso preencher forminha Eu já cheguei procurando bolo de bolo Já achei Essa é boa, essa é boa É, eu cumpri da outra vez Nossa, o ar-condicionado é tão bom daqui, né? Vamos ficar aqui E agora procurando O Fanta Uva Não, acho que eu vou para Coca-Cola Zero É melhor, é melhor Coca-Cola Zero É melhor, não é não É melhor Não, é melhor Coca-Cola Zero Oi, tudo bom? Oi Tu me dá esses Esses pães aqui que eu não sei quantos são Mas tem aí Nossa, o caixa desse coisa aqui Ela aumenta 100 reais no valor das coisas que a gente compra A gente compra, tipo, dá 20 reais Ela bota que deu 120 Mentira dela Ela fica querendo lucrar assim Tá lhe defamando Tu nem apareceu O povo nem ia saber que era tu É, pareceu sim 84 84? Peraí, débito ou crédito? Débito? O que é que é 84, menina? 29 e 84 Eu não disse, eu não disse que ela inventava Ele tá filmando, olha lá É, por causa de bicicleta eu vou te dar um papel O que é um papel? Eu vou te dar um bicicleta Pra tu ganhar bicicleta pra você cantar lá no Brasil Eu não quero bicicleta Pode dar Não, mas tu me deu papel eu vou botar, né? Falta da educação Não é, obrigado Então bota no meu Não, poxa, já botei Daniel Ah, infelizmente, mas eu não posso não Pode não, hein? Qual que é mesmo? Tu acha que pagar assim quê? Débito foi? Foi Tu nem sabe Eu tô com a cabeça assim Meu Deus, que voz horrível Porque a gente bota ele pra um lado e vai com o outro Tu pode manipular pra eu ganhar? Eu vou saber que ela já vem muito assim Se o seu ruim é na mão Dia 24, estaria entendo, mamãe, olha Não, tu vai passar essa vergonha Eu ia vir gravar Pra botar no YouTube Não, mamãe Ah, isso não Caixa de Natal Caixa de Natal O pessoal ganhou uma bicicleta Um bocado Tem pics também aí Não, menina Tô nem com o meu celular Graças a Deus Se não, tu ia querer que eu passasse o peixe Não, eu passei o meu cartão, né? Duh Ah, já tá morrendo aqui Achando que eu tinha pago pelo dela Não pode Não pode pegar Não pode pegar Não pode pegar Você estava tentando fazer o quê? Com o fio na mão Brincar Por que você não brinca de se esfregar no chão? Até deixar o chão limpo Nossa, eu tô sujo, hein? Hoje foi um dia Aqueles Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu ganhei um convite com senha Pra ir pra formatura Isso aqui é uma coisa que o Pauliano enfiou aqui dentro Que eu vou botar aqui com o nome do Wi-Fi É, só pra eu também lembrar Isso aqui eu vou domingo pra festa do ABC Que é daquela pessoa que tá ali Que eu não posso mostrar muito Mas é a formatura do ABC Se ele aprendeu a ler, eu não sei Mas pelo menos a formatura vai ter E aqui o meu presente Eu ganhei presentes Olha só Não vou mais comer macarrão com colher Após o vídeo que o Pauliano estava me xingando Me negando umas compras Aí eu ganhei, tá? Eee Venha me pedir as coisas Eu não vou dar nada Eu tô te pedindo alguma coisa? Uma panela Nossa, uma frigideira ela não quer comprar pra mim Só porque eu não tenho uma frigideira você não quer comprar pra mim Mas quando você for lá você vai querer comer Aí eu vou dizer Não vai comer não porque você não comprou uma frigideira pra mim Depois fica me pedindo Mas numa panela, uma frigideira não quis comprar pra mim Não, eu vou guardar isso no coração, Pauliano E ganhei um micro-ondas É muito chique Aplausos Eu quero aplausos Olha E aí menina, para de mandar o povo me dar coisas Isso aqui foi um presente de coração Sem pedir, entendeu? Obrigado, Nancy Por esse presente maravilhoso que você me deu Fiquei com vergonha Porque depois que o Pauliano falou lá Que eu tava pedindo frigideira, né? Aí ela mandou um áudio pra mim Perguntando se eu tava precisando das coisas Fiquei morto de vergonha Nossa Eu tô arrumando tua casa Olha, tu tá achando que eu sou teu empregado pra tá segurando tua bolsa? É Olha lá, vai ser coisa direito, Pauliano Tu que eu não tô te pagando Isso aqui é tua frigideira Ela tá querendo assar pão Tu na tua frigideira, tu assa pão? Claro E não estraga a frigideira, não? Não A Pauliano já foi Eu fiquei aqui com meus produtos Eu botei aqui no lugar da cozinha Mas ainda não abri Vou abrir amanhã E vou mostrar pra vocês A minha montagem Eu tenho que fazer o primeiro pratinho Pra comer junto com vocês E já que chegou o final de semana Faltou tempo pra limpar a casa Eu vou fazer um vlog bem grande aqui Pra no domingo vocês assistirem um vídeo imenso E no domingo eu vou estar na festa do ABC E eu vou gravar muita coisa legal lá pra vocês E vou relembrar vários momentos da minha vida Que eu tive naquele lugar E que vocês vão achar muito legal Então o vídeo da formatura deve sair na segunda-feira E vocês vão amar E já de antemão dizer pra vocês Que eu tô montando o podcast E a ideia já ficou bem legal Já tem música do podcast Já tá muito bem assim Mais ou menos produzido a ideia, né? E eu conto com vocês pra poder engajar esse podcast Que vai ser sobre histórias de... Ah, eu não sei se eu conto pra vocês Mas já posso dizer que eu vou precisar de apoiadores E eu conto com vocês pra apoiar esse podcast Pra gente bombar ele E compartilhar bastante Que vai ser bem legal Vou encerrar o vídeo aqui com essa paisagem de Natal com vocês E até o próximo vídeo Ah, deixa o like e comenta bastante